Este é o Outro Lado da História, um canal que busca dar foco a temas e personagens que são normalmente ignorados ou esquecidos. Aqui você saberá mais sobre os impactos da escravidão, como foram as revoluções e as lutas por direitos, além de ver números sobre a desigualdade, o racismo, o machismo, a homofobia e outros problemas sociais do Brasil. Com isso, obviamente, a política também não fica de fora. Te convido para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e também nos acompanhar nas redes sociais.